Eu sou, eu sou, eu sou o trilho aqui, felicidade e amor Cato pro bolo, caneta, jacote eu sou Vai parceria! E a alfimera é pra tua bandeira, como de tua brasileira, que é a minha torada, essa próxima torada, anjo de amor Vamos ter essa, a força da nossa comunidade Os que brinham, é onde nos tapões, é nosso momento Santa doce, eu sou a minha Maria É agora Pernambuco? Pernambuco? É tudo que eu quero mais seguir 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 É tudo que eu quero mais seguir